Para você ter uma ideia, o Candeias, que é um artista premiado, um cineasta muito interessante, ligado à boca do lixo, ele faz um tipo de cinema maldito, esse cinema que a gente chama de cinema, vamos falar de novo, maldito, por que não outra vez? Me preocupo com a coisa política ou social, seja lá o que for, e que a coisa seja cultural também, quer dizer, eu acho que eu não devo fazer um filme só para ir distrair o público, acho que eu perderia o meu tempo, ainda que ele desse resultado, eu perderia o meu tempo. Quando eu me envolvi com essa coisa de cinema, eu queria fazer longa-metragem mesmo, né? E o primeiro cara que foi lá para a boca do lixo fui eu, e com isso eu levei um bocado de gente comigo, ó, vamos até a boca do lixo, e tinha gente que não queria ir, porque a boca do lixo vivia nas páginas de jornal aí como assaltos, tombada, lenocínio, latrocínio e sei lá mais o que, né? Ali era onde se estabeleceram as distribuidoras, isso por causa da facilidade de transporte, ferroviárias, essa coisa toda, né? Mas de alguma maneira, com o tempo, com o aumento da produção, o pessoal acabou se transferindo para a Rua do Triunfo. O cinema estava, assim, no seu melhor momento, assim, de produção, então o pessoal de equipe, atores, etc., e gente do Brasil todo que pretendia fazer filme, ia à Rua do Triunfo para contratar equipes, etc. E lá havia um restaurante chamado Soberano, e como ele tinha, e tinha mais uns outros dois espaços também. Mas como o Soberano tinha um espaço maior para não se fazer nada, né? A área dele quadrada era um pouco maior, o pessoal acabou adotando esse Soberano. Havia toda uma abertura e uma preocupação com as informações de ordem eróticas ou sexuais ou sensuais, né? E que isso sempre veio da Europa. E aqui, a maneira meia pobre, a fita começou a explorar problemas também relacionados com o passional, né? Por isso que chamaram de pornochanchada. Eu tenho que falar isso, porque isso é que criou a boca do lixo, né? E a pornochanchada não é aquela fita que muita gente pensa que é pornográfico, não. Pornochanchada é porque a produção era mais ou menos barata. A minha maneira de fazer filme é mais ou menos esta. Vejo quem é os atores. Normalmente, dado o custo dos meus filmes, tenho que trabalhar com principiantes, trabalhei muito com alunos dessas escolinhas aí, onde um dos grandes donos de escolinha era o Zé do Cachão, o Zé Mujica, né? Numa das coisas lá, dizia, vejam só, um cara, motorista de caminhão, deixou a cabina, a boleia, a coisa saiu e fez essa fita, etc. Então os caras falam assim, esse cara faz fita, faz isso. Eu também faço, né? E isso contribuiu para um bocado de gente se animar a fazer um filme, né? Câmera em cinema é o diretor, depende dele. Mas eu dou a câmera e o iluminador tudo que eu quero, às vezes até a luz, né? Eu quero assim, assim, porque a fita é minha, não é do câmera e nem do iluminador, é minha, né? Então eu resolvi fazer um filme que é a margem com quatro marginais, né? Eu achava interessante o comportamento deles, entre eles, eram tão bons ou melhores do que qualquer relacionamento de classe média ou de elite. Eu achava que tinha que ter uma negra e o pessoal devia ser todo marginal mesmo, né? Porque não podia ser todo muito branco, mas tinha uma loira também, pintada, mas era. Então o filme foi feito dessa maneira, a maneira de como levantar o capital e de como encarar isso, né? Uma espécie de cooperativa. O cara que tinha dinheiro tinha tanto, eu tinha tanto, os atores tinham tanto. E para mim, sendo a primeira fita, também era meio difícil eu conseguir alguém que fosse acreditar em mim, né? Eu fiz 11 filmes de longa, né? Eu fiz mais uns 20 documentários para a TV2, né? Me preocupo com a coisa política ou social, seja lá o que for, e que a coisa seja cultural também, sabe? Quer dizer, eu acho que eu não devo fazer um filme só para ir distrair o público. Acho que eu perderia o meu tempo, ainda que ele desse resultado, eu perderia meu tempo.